Olá, eu sou Camila Duarte, do portal AM1. O candidato à reeleição ao governo do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, tem 35% das intenções de voto. O segundo lugar ficou para Amazonino Mendes, do Cidadania, com 24,8% da preferência dos eleitores. Já o candidato Eduardo Braga, do MDB, permanece ocupando a terceira posição na pesquisa da Pontual, com um total de 17% das intenções de voto. O candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais. Ciro afirmou que está sendo vítima de uma campanha de intimidação para retirar a candidatura. E afirmou que o Brasil está na eminência de sofrer a maior fraude da história. Para mais informações, você acompanha nossas redes sociais. Camila Duarte para o portal AM1 nas eleições de 2022.